O que você quer de mim? Não estou de brincadeira Será que você não vê O meu semblante de tristeza? Meu coração foi traído Dividido em dois pedaços Com o coração na mão Só eu sei o que é que eu passo Se me quer só pra fazer Amor e ir embora Eu não estou pra você Pista roupa e vai embora Se for só por prazer Eu não te quero não Fazer só por fazer Massuca o meu coração Eu aqui estou sofrendo Morrendo de dor E você querendo só brincar de amor O que você quer de mim? Não estou de brincadeira Não estou de brincadeira Eu não estou pra você E você querendo só brincadeira Se for só por prazer Eu não te quero não 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 Eu não te quero não